Tá começando agora o nosso novo bloco Liquida Verão, é isso mesmo! Só oportunidade maravilhosa pra você economizar, ainda mais nesse começo de ano, né? Pra comprar um carro novo, um apartamento, uma roupa nova, ou repaginar o visual, fica ligadinho que vai começar o nosso bloco. Eu venho chegando com a melhor dica, porque junta o aniversário do Mazemmobile com o Liquida Verão da TV Gazeta. Aí, ó, você vai comprar a Adenal, olha que bacana essa cômoda com seis gavetas de R$ 1.150, abaixou pra R$ 984, 12 parcelas de R$ 82, só no Liquida Verão. Tem promoção boa aqui na Malharia Super, que já é direto da fábrica. Agora, imagina você, levando um moletom, R$ 99,90. Se levar dois, R$ 59,90 a cada. Não dá pra perder, é Malharia Super, direto do fabricante, pra você. Óticas Gigi Max e o cartão Fidelidade tá acabando, é só mês de março. Fechou aqui suas lentes, sua armação, você ganha o cartão Fidelidade. Indicou um amigo e você apresentou aqui e ele fechar, você ganha um óculos de sol. Então, aproveite a Óticas Gigi Max no Liquida Verão. A Qualeste Piscinas tem tudo pra sua piscina e tem promoção esse mês. 50% de desconto em vários produtos pra você aproveitar. E pra limpar a água da sua piscina, tem cloro em promoção. Balde de 10 quilos a partir de R$ 190. É pra dar um tibum na economia. A Qualeste Piscinas. Tem liquidação de verão aqui na Doces Vaz. Olha só, a variedade de chocolates que você vai encontrar também aqui. Esse display Twix, 30 unidades com 15 gramas cada, R$ 14,99. É muito barato. Preço igual, só acha aqui Doces Vaz. E aí, curtiu? Eu não falei que você ia gostar? Pois é, o nosso programa tem essa missão de oferecer as melhores oportunidades pra você. E durante a programação, outros blocos aparecerão aí do Liquida Verão cheia de novidades e ofertas especiais. E tem o QR Code pra você aproveitar também.